Você pode usar sua conta no Bradesco para acessar serviços do Governo Federal. É simples e seguro. Vem ver como funciona. Ao acessar o site gov.br, você deve clicar em Entrar para fazer o login de usuário. Quem ainda não tem cadastro precisa criar uma conta e é aí que facilitamos para você. Você pode clicar no ícone do Bradesco e entrar num ambiente seguro, controlado pelo banco, para compartilhar seus dados nesse cadastro. Você pode autorizar que suas informações sejam usadas pelo Governo para validar o seu acesso ao gov.br. Ao clicar no botão Continuar, você informa sua agência, sua conta, faz a validação digital e informa sua senha de quatro dígitos. Ao fazer isso, apenas os seus dados serão compartilhados. O Governo não terá acesso à sua conta bancária nem poderá fazer movimentações financeiras. Para finalizar o cadastro, você deverá ler e concordar com os termos de uso e depois clicar em Autorizar. Aí você será redirecionado para o site do Governo Federal e sua autenticação já estará realizada. É só começar a navegar. Lembrando que você pode cancelar essa autorização quando quiser. Aproveite essa facilidade do Bradesco para você.